A Escola do Legislativo da Lerge realizou um seminário gratuito sobre as regras para as prestações de contas eleitorais. Com o fim do prazo de registro das candidaturas no dia 14 de agosto, as campanhas estão a todo vapor, mas muitos candidatos e partidos acabam caindo na pegadinha da declaração de recebimentos e gastos no período. O contador da Comissão de Prestações de Contas Eleitorais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Gustavo Montes, decidiu com outros membros apresentar uma palestra sobre a resolução. Montamos o material para levar, não só para os contadores, mas para a sociedade, para os candidatos, para os administradores financeiros e para os eleitores que quiserem entender melhor o que ela diz e quais são as novas regras, como proceder, porque há um pouco de falta de entendimento dos agentes ligados a esse processo. Então a gente veio trazer essa informação para quem está envolvido no processo, direto ou indiretamente. O movimento é realizado desde 2016 para se compreender melhor do que se trata estas prestações e apontar o que pode ser reformulado. A ideia de Gustavo é que em 2020 as condições de doações de campanha sejam mais claras. A gente vem conversando diretamente com os colegas e vejo muito interesse da classe de mudar e participar e melhorar o processo. Ou seja, como a gente participa diretamente desse processo, estamos vendo direto e analisando o que é bom ou é ruim, ou seja, o que funciona e o que não funciona, o que pode melhorar. E aí já estamos planejando, pensando, dar continuidade na comissão e ir para um patamar acima, ou seja, a gente vai elaborar algum projeto, vai dar essa nossa visão para Brasília, para o TSE, para que realmente mude. Indivíduos físicos e jurídicos se envolvem no processo, mas apenas quatro são agentes de campanha. O candidato, o administrador financeiro, o contador e o advogado. A prestação vai até dia 6 de novembro, 30 dias após o primeiro turno das eleições. Neste caminho, é preciso saber que é obrigatória a abertura de conta especial e a origem dos recursos pode ser variada, como autofinanciamento, internet, fundos partidário e eleitoral e até empréstimos. Mas o perigo está nas doações vedadas, como as estrangeiras. Eleitor que vai doar, a questão de 10%. Não está bem informado isso, então nem todo mundo sabe. Então existe o risco de um cidadão, um eleitor, doar e não poder doar. Um permissionário, seja o taxista, a feirante, tem a banca de jornal que tenha permissão, seja permissionário, não pode doar. Então essa falta de conhecimento, tanto dele como do candidato, de receber essa doação, de ter esse recurso em conta e utilizá-lo, é uma coisa ficar atento para não tomar punição por esse ato. Outro ponto levantado na discussão foi a mistura de recursos, o que não é permitido. Sobra de fundo eleitoral, por exemplo, tem que voltar para o mesmo fundo, caso contrário, gera rejeição das contas. Apesar da complexidade e detalhes do assunto, quem compareceu como advogada e assessora Vanessa Stefano garante que reciclou os conhecimentos. A questão também da atualização, porque a legislação eleitoral muda, a cada eleição a gente tem novos artigos, então é muito importante que a gente esteja se atualizando. E prestação de contas é uma coisa muito importante, a desaprovação realmente tem inúmeras consequências para o candidato, então é muito importante que a gente esteja por dentro do que está acontecendo na legislação. Teve até uma questão mesmo de sistema, do sistema de prestação de contas eleitoral, que eu estava com dúvida, a respeito da requisição quando você faz a abertura de conta, se você precisava ter uma requisição para cada conta que você abre, porque são três nessa legislação agora. Então eu fui perguntar isso a ele, ele disse que não, que uma era tranquila, que você podia apresentar uma e abrir todas as três contas, a de fundo partidário, fundo eleitoral e a do candidato. Tchau. 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 Tchau.